Música Gente, eu tô tão feliz de compartilhar aqui, vir aqui compartilhar, porque a mamãe tá gávida. E aí, eu queria perguntar pra vocês o que é esse menininho ou uma menininha? O que vocês acham? Será que vem aí um menininho ou uma menininha? O que você acha, garotão? Você acha que é um menininho? O que você acha que é? Uma menininha ou um menininho? Uma menininha? Ah! Gente, tem uma rede aqui que eu vou contar pra vocês o que é. Se você for, você vai bater um menino, aí eu vou entregar pro papai. Se for, um sapatinho ou menina, aí eu vou entregar pra mamãe, tá bom, gente? Gente, acompanha comigo, vê o que que é. Música 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 Música